Drop, 45, quarter e subida parcial. Olá, eu sou o Marco Aurelio, este é o Skit na Cabeça, episódio 1046. Em episódios anteriores, nós vimos como escapar da 45, fazendo a entrada pelo quarter lateral. E também teve episódios onde nós alternávamos a 45 e o quarter lateral aí. Agora, faremos a mesma coisa, porém, descendo a fanbox por meio de drop. E isso torna as coisas muito mais difíceis, muito mais desafiadoras. Isso porque parte da pista está alagada, então eu estava limitado das minhas ações. E, poucas horas depois da gravação dessas imagens, voltou a chover torrencialmente. Então, levou três dias sem chuva para a pista dar esta leve secada. Agora, vamos esperar mais três dias para ver se faz um tempo seco aí. Quem sabe daqui três ou quatro dias, esta área esteja liberada de novo. Esta é a vida dos skatistas, esperando por uma trégua das chuvas. Até mais, minha gente. Tchau. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.